Olá pessoal, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo né, já deixei aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo, e hoje chegou mais algumas coisinhas aqui do Shopee, e eu confesso que eu já abri, porque eu não aguentei, porque como no último vídeo eu falei que tinha várias coisinhas pra chegar pra mim, e eu não lembro o que que era, então assim que chegou eu não aguentei de curiosidade e abri. Mas mesmo assim eu vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem, então bora começar pra não ficar longo o vídeo. Veio um pacote, dentro desse pacote veio 7 pacotes diferentes, então, mas ainda falta chegar mais duas coisas. Bom, vou começar por esse daqui, vou começar assim aleatório. Esse daqui é um corretivo, eu amei esse corretivo, tem uma embalagem muito bonita, e ele é muito cheiroso, e quando passa assim no rosto que eu passei hoje, ele é bem cremoso assim, parece um hidratante, eu amei bastante, com certeza eu vou comprar mais, e ele eu lembro que eu paguei R$10,50. A embalagem é assim, e ele é assim, ó. Ele é muito bonito, o acabamento aqui dele, muito, muito lindo, ele é cheiroso, daqui a numeração 4, tem acho que 1, 2, 3, 4, 5, vou deixar no foto aqui do lado, de comer lá no site, né, porque eu sempre gosto de fazer essa comparação, e como é pessoalmente, eu achei ele muito lindo, com certeza eu vou comprar mais, e de numerações diferentes, né, já que eu vendo, então eu super recomendo. Eu não sei falar o nome dessa marca, mas é bem bonito. Outra coisinha é essa paleta aqui, eu tinha pedido uma igual a essa, só que era de outra marca, e dessa vez vem essa daqui, da outra marca eu pedi na Wish, eu não lembro agora se é o mesmo tamanho da paleta que eu pedi na Wish, mas é a mesma coisa, assim, as cores e tal. Esse tamanzinho assim, ó, é bem pequenininha, compacta, mas ela é muito linda. Olha pra vocês verem o brilho dela, é muito, muito linda, só de relar assim, ó, já sai um pouquinho de brilho, isso que eu só tô relando, ó, só tô encostando e tirando. Ó, não sei se dá pra vocês verem aí, muito, muito, muito lindas as cores, então sim, super vale a pena. Daqui eu não lembro quantos que eu paguei, mas eu vou tá deixando aqui no cantinho, pra vocês verem. Ai, o brilho gruda. Com certeza eu vou comprar mais. Tem a paleta A, B e C, essa daqui é a A. Quer dizer, na Wish ela tá classificada assim, A, B e C. E no Shoppe ela tá 1, 2 e 3, essa daqui é a número 1, ó. Então, assim, super vale a pena, ela vem bem embaladinha, ó, isso daqui não vem nada quebrado, então isso é bem bacana. Bom, aqui nesse pacotinho vem dois lápis de olho. Aqui fala que é da MAC, mas deve ser uma réplica, alguma imitação, né, lápis da MAC. Ele é bem bonito, confesso que eu já usei pra testar, ele é muito macio, assim, pra passar, ele desliza, sabe, ele é muito macio mesmo. Aqui diz que ele tem aloe vera e vitamina E, muito, muito bonito. Olha, já vem apontadinho. E eu também, não lembro quantos que eu paguei, acho que eu paguei R$4,50 em cada um. Agora eu comprei, deixa eu abrir aqui, foram três batons, é, tudo da mesma cor, não sei o que que eu pedi, não sei se foi pedido de cliente. Mas, ó, a embalagem dele é bem bonitinha, cheia de beijinho. Aqui atrás dá pra você ver a cor do batom. Eu pedi no número 12, é um lip gloss, na verdade. É um lip gloss. E ele é muito pigmentado, dura, muito. Acho que tem um aqui que eu já abri, porque ele vem lá, indivinha a caixinha, ele vem com um plastiquinho. Acho que esse daqui que eu abri ontem. Abri ontem à noite, passei aqui, ó, ainda tá o... O batom. Ele é um rostinho, eu vou estar deixando foto aí do lado pra vocês verem como que é lá no site. Ele é muito, muito cheiroso. Vou até passar aqui, pra você ver a pigmentação dele. Aqui eu tinha passado ontem à noite, já tomei banho. Não passei buchinho, mas assim, ele... O jeito é bem resistente à água. E ele é mate. E eu amei super ele. Eu vou testar um, né, ainda não passei nos lábios, só passei assim pra ver. Mas eu gostei bastante, vou comprar sim mais dele e das outras cores. Tô deixando aqui também a tabelinha de todas as cores que tem dele. Tem muita variedade de cores. Então, compensa bastante. Eu não lembro quantos que eu paguei em cada um, mas eu vou estar deixando aqui embaixo também pra vocês verem. E de batom foram esses. Aí nesse daqui, veio as minhas unhas. Minhas unhas postiças. Eu pedi ela nesse preto. É um preto fosco. Ele é muito gostoso de passar a mão, assim. É bem maciozinho. E vem 24 unidades. 24 unidades. 12 aqui, 12 aqui. E vem vários tamanhos diferentes, né? Acho que pra ver qual melhor se adequa, né? A sua unha. Então, estou ansiosa para colocar a minha unha. Já que a minha não cresce, ela é toda pequenininha. Cresce um pouquinho e já quebra. Então, eu comprei. Pra dar uma diferenciada. Legal, né? Pra vocês fazerem uma coisa diferente. Então, eu não lembro quantos que eu paguei nisso daqui, mas eu também vou estar deixando aqui embaixo pra vocês. Outra coisa que eu pedi, que foi uma encomenda, foi esse chocalho. Que a menina pediu pra mim fazer o pedido dele. Ele vem bem embaladinho. E aí, são três cores diferentes, mas lá ele vem sortido. Aqui atrás ele é assim, né? E aqui ele é transparente, dá pra ver as bolinhas. Aqui, ó, é um silicone bem gostosinho. Ele aqui é um chocalho mordedor. Então, a criança pode colocar, né? Morder isso daqui. Achei bem bonitinho. Acho que eu paguei R$6,50 nele. Eu vou dar uma olhadinha. E se não for esse preço, eu deixo aqui pra vocês. Aí tem as bolinhas, ó. Tá passando. Bem legal. E por último, e não menos importante, chegou 6 lip tint. Eu já comprei ele na Wish. E sério, gente, esse é o lip tint da vida. Eu amo esse lip tint. Minhas clientes tudo gostam dele. Porque a caixinha dele é bem resistente. Ele é bem pigmentado. A duração dele também é muito boa. E ele tem um cheirinho maravilhoso. Eu tô até usando um... Eu tô usando hoje a cor... Cadê? CR01. Essa cor aqui eu tô na boca. Pra vocês terem uma noção. Eu passei bem pouquinho. Ele é bem pigmentado mesmo. Se você quiser passar bem mais forte pra usar como batom também. Super dá. E ele é assim, ó. Muito bonitinho a embalagem. É uma garrafinha de vinho. E ele, ó. Dura muito, muito, muito. O pincelzinho dele é assim. Ai, ele é muito cheiroso. Eu vou passar aqui as 3 cores. V6 lip tint. É duas de cada cor. Eu tô deixando aqui a tabela também de cores disponíveis. Mas eu comprei 3 cores só. Mas eu vou... Ver se eu faço um pedido pra pedir pelo menos 2 de cada cor. Se eu não me engano, são... Não sei se são 6 cores. Não vou deixar do lado aí. Vocês vão ver. Aí tem esse aqui que é o CR1. Comprei 2 de cada. Tem o PQ01. Ele é mais um rosinho. E ele é um rosa bem forte. Não parece lip tint. Eu até quero testar ele nos lábios pra ver como que ele fica. Ai, todos eles têm um cheirinho muito gostoso. Sério, se você puder comprar ele, compre sem medo. Que vale super a pena. E o outro é o RD01. Que ele é um vermelho. Aqui. O vermelho, o rosinha e o que eu passei na boca. E são bem pigmentados. Tem uma longa duração. E muito cheiroso. Nossa. Eu amo esse look de tint. É o lip tint, assim, da vida. E eu não lembro quantos que eu paguei em cada um. Mas eu vou estar deixando aí pra vocês também. E foram lá esses pessoal recebidos hoje da Shopping. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo assim como esse. Agora eu vou voltar, né, com as minhas comprinhas. Porque esse pedido aqui eu fiz, se eu não me engano, tava olhando ontem. Fiz dia 17 do 3. E chegou esse mês, mês 7. Então, assim, demorou mais de 3 meses pra chegar. Mas eu sei que é por conta dessa pandemia, essa loucura toda que aconteceu. Porque antes de acontecer o negócio da pandemia, com um mês, um mês e um pouquinho, tava chegando a mesa de encomendas. Então, assim, tava chegando super rápido. Mais rápido que a Wish. Então, assim, eu fiquei até com medo de não chegar. Mas, né, a gente tem que entender, né, as coisas que tá acontecendo aí. E, mas é super confiável se quiser comprar, compra sem medo. Tanto no boleto quanto no cartão. Os dois é confiável. Tanto no Shopping e o Wish. Eu sempre comprei tanto no boleto e cartão nos dois. E nunca deu problema nenhum. Tudo chegou bonitinho. Então, assim, super vale a pena. Então, é isso. Me siga lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!